E aí meu povo, bom dia! Como vocês estão? Tudo tranquilo? Com nós tá tudo bem! Hoje chegou mais uma encomenda nossa aqui no Mercado Livre. Vamos abrir pra nós ver se veio certo. Como é que é? Isolamento térmico, 3TC. Vamos ver se veio que nós encomendeu pra nós começar a isolar essa vã por dentro. Isso aí! Ai meu Deus, agora tem barulho! Olha o carro do caminhãozinho do frete, pessoal, olha! Pessoal, bom dia, tá? Paz do Senhor Jesus! A todos vocês que vão assistir esse vídeo, eu tô atrás da câmera porque ainda não tirei o vestido de dormir. Ai, ai, ai! Tá louco, né? Vamos ver isso aqui! Agora o Carlos vai abrir aqui pra vocês verem essa manta 3TC. Olha aí meu povo! Coloca aqui em cima, Carlos! É essa o bicho! Agora empurra um pouquinho mais tralaça pra mim ver aqui pra mostrar a espessura pra eles aqui, ó! É o certo mesmo! Olha aí, pessoal, ele vem com isopor! Olha, pessoal, a gente ia botar só manta asfáltica ou isopor que eu vi no Mercado Livre no YouTube, os caras botando isopor. Só que essa aqui, na verdade, ele é isopor, só que ele vem com essas duas partes de fora com essa... Com essa manta brilhosinha! É! Isso aqui ajuda muito a delícia! Olha, vamos ver! Fica bom de colar! Olha, pessoal, ó! Vocês vão ver minha unha aqui, né? Eu e o Carlos estão limpando o pátio, mas é tudo suja as nossas unhas! Então não reparem, tá? Porque a gente tava trabalhando! Olha só! Muito bacana! Agora é só nós ir pra essa van e se atracar a montar ela, fazer tudo certinho, né? Dizem que veio uma fita junto, mas não veio, vamos ver o que que diz aqui. A fita é enrolada junto com o 3TC. Para achá-lo, deverá desenrolar por completo rolo. Caso não encontre, entre em contato e resolveremos antes de abrir uma reclamação. Dizem que tem um rolo de fita aí dentro. Mas nós não vamos abrir, Carlos, pra olhar isso aí. Esquece! Deixa a fita! Deixa o tal de curioso com os buracos, hein? Ahhhh! Aí tá desse aí. Bom, você não viu? É. Mas tá aí, então! Tá aí! Nosso vídeo continua agora quando nós ir construir a vanzinha lá de novo, lá dentro daí. Vocês vão ver, nossa! Isso aqui vai ser o isolamento das paredes. Isso! A gente vai botar por dentro das paredes e... Vão ter que comprar uma cola... Como é que é a cola de contato? Isso! A gente vai ter que passar uma cola... Isso! É, passa a cola e passa e bota e coloca esse aí. Ajuda a não passar o calor do sol ou frio pra dentro da van, né? E... Como nossa van é de... Ela é de vidro. Então ela já... Já pelos vidros já entra um pouco de calor pra dentro, né? Mas então vamos caprichar um pouco nas paredes dela. Pra que ajuda um pouco, né? A gente não vai morar dentro dela por enquanto, né? Quem sabe um dia... Aí já... Isso aqui a gente já tem que fazer bem feito. Pra você fazer mal, depois tem que voltar a fazer tudo de novo. Quantos metros tem nessa fita aí, Carlos? E quanto você pagou? Isso aqui é pra ter 15 metros, eu acho que é. Tá, então é esse número que tá aí? É, eu acho que é isso aqui. Tá, 15 metros e quanto aqui... Qual o valor que a gente pagou? Isso aqui foi pagado 600 e poucos reais. Não é muito barato. Então, olha... Tá louco! Se você botar... Botar manta asfáltica ou... Ou só o isopor... Ah... Era bem mais em conta, né? Mas só que o isopor daí... Se é só o isopor não tem essa... Isso aqui, o isopor começa a se quebrar, né? E aí tu bota a cola e as vezes o isopor vai deretendo. Porque eu vi uns vídeos ali que o isopor depende da cola e não aceita. Então a gente optou. É um pouco mais caro, mas... Mas é o... A gente vai fazer uma vez só. O normal de colocar na... Nos motorhome, né? É. A gente vai fazer... Faz só uma vez e não faz bem feito, né? Pelo menos o que a gente sabe fazer, né? Tem coisa que a gente não vai... Né? A gente acha que vai pagar alguma coisa pra fazer. Vamos fazer uns orçamentos pra ver. E a gente não vai saber fazer tudo também, né? Seja o que Deus quiser. E a gente não tem muito tempo, mas... Os móveis, alguma coisa... Acho que vamos tentar pagar pra fazer. A cama eu vou tentar ver se eu faço. A cama nós fizemos meio amareta, Carlos. Fizemos uma gaiola lá e deitei em cima. Já é. Só não quebrando já tá bom, né? E daí eu vi a maioria faz com ferro, né? Eles soldam ferro na estrutura da van. Mas eu não tô com ideia de fazer soldar na van. Não queria fazer nada soldado na van assim. Alguma coisa assim fácil de tirar. Porque como eu não vou fazer o teto da van por enquanto. Daí se soldar a coisa ali que fique tudo fixa. Daí tu vai ter que mexer na van. Aquelas coisas vai estar ali e tu não consegue movimentar, né? E eu vou fazer tudo meio assim que eu possa tirar os móveis pra fora, se for o caso. Aí vamos ver esse projeto como é que vai sair. Valeu, meu povo. Até daqui mais uns... Umas horas, um dia. Na hora que nós colocar isso aqui eu vou mostrar pra vocês. A gente vai mostrando aí pra vocês, tá bom? Até a próxima. Olá pessoal, bom dia. Paz do Senhor, tudo bem com vocês? Iniciando mais um dia então. E aí, Carlos? E aí, meu povo abençoado. Como vocês estão? Nós estamos na lida de novo. Depois de quantos dias parados? Ixi, nem sei quantos dias. Gente do céu. Agora a gente vai ali pra van. Hoje a gente vai botar então o 3TC. E vocês vão nos acompanhando aí. Vocês vão ver uns cachorros. Gente do céu. A gente soltou os cachorros hoje de noite. Porque tem muito gato aqui. E esses gatos não deixam de dormir. Esses cachorros também não. Porque daí eles ficam acuando. Porque eles veem os gatos passando, né? E eles tem lá fechado lá no canil. A gente deixou eles soltos no pátio. Gente do céu. A minha área ali. Eles puxaram os tapetes aqui pra fora. Vocês não tem ideia. Mas também não ficou um gato aqui. Não fizeram uma limpa. Os gatos dormiam dentro do galpão ali. E eram gritando de madrugada. E daí os cachorros coavam. E gatos gritando. Eu digo. Vou soltar os cachorros no pátio. Daí esses gatos vão ter que achar outro lugar pra dormir. Ah, foi soltar os cachorinhos. Mas fizeram um terror aí. Não tem gato. Por isso que a gente acordou agora. É que a gente tá com a cara inchada dando dormir, né? É. Não. Hoje deu pra entender. Porque umas três noites. Esses gatos só incomodaram. Bicho pra incomodar. Não sei se é a época das gatas. Acho que estão em si. Eu acho. Mas parece ser gato em tudo de lugar aí. E daí eles entram no galpão nas roupas. Tinha três gatos ontem lá dentro do galpão. Tanto é que a fofa foi lá. E a fofa viu um e se atracou a boba. O gato pegou ela. É. A fofa é uma chip que nós temos ali. Sim. E ela foi na onda dos outros cachorinhos. Foi lá e quis dar uma encarada nos gatos. Ela tomou uma surra. Cara, o gato surrou ela. Bora trabalhar então. Bora trabalhar. Pessoal, ó. Tá assim então a vanzinha ainda. Ó. Trouxe meu 3TC pra cá. E agora a gente vai iniciar aqui. Eu vou mostrar pra vocês os cachorrinhos aqui ó. 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 Vocês não reparem meu pátio. Porque amanhã a gente vai cortar essa grama, tá? Que tá tudo... Porque aqui tá chovendo. Tá úmido. Então não tem como cortar ainda. Mas amanhã a gente vai cortar. Ó. Esse é o Billy. Billy vem. Pretinha. Ó. Essa ali é a pretinha. Que a gente pegou ela da rua, né? Cachorinha de rua. E... O Billy. Olha o que ele tá fazendo. Ele tá atrás dos gatos. Ele quer pegar os gatos. Porque ele odeia gato, ó. E quem ensinou a mãe dele mesmo. Aí ele fica assim ó. Nada entra aqui dentro desse pátio também. Preta vem. Tch, tch, tch. Olha só. E daí o Billy tem o Faísca ainda. O... Um outro pequenininho. Por quê, pessoal? Um dia a gente pegou férias. E... Aí a gente... Como é que eu digo pra vocês? A gente foi... Saiu de férias, né? Já, já. E deixou a pretinha solta no pátio. Pra ela ficar... Livre, né, Carlos? Isso. Pra ela poder correr, andar no pátio. E ela ficou bem livre mesmo. Bem livre. É. Ó, ela entrou em cio e quando a gente voltou ela já tinha pegado cria. Entrou um cachorro na fresta do portão ali. Sim. E a preta... Quer dizer, um cachorro não, né? Vários, porque deu um cachorrinho de cada cor. É, eu acho que tem o mais cachorro que entrou aí porque ela deu um cachorrinho de cada cor. Eu nunca vi. Porque nem o Billy e o Faísca são irmãos, mas não tem nada a ver um com o outro, né? Daí que a gente fez... Ela teve os filhotinhos, a gente botou pra doar. A gente doou uma canelinha, outro cachorrinho, que era irmão do Billy e do Faísca. E daí... Foi doado três, né? É. E daí mais um outro pretinho lá também. Ela deu cinco. Isso. E daí o Billy a gente tinha doado ele. E a gente ia ficar só com o Faísca, porque eu escolhi ele, né? O Faísca é o pretinho pequenininho. Aí ficou acho que uns dois meses ali. O Billy pra entregar pro dono. É, pra entregar pro dono. E daí o Carlos depois não deixou entregar, porque daí eles ficam só juntos. Os dois não se desgrudam. É, eu me apeguei. Olha aqui, ó. E daí eles... Depois a gente... Acabou não... Diz pro homem, não, eu não vou doar mais ele, porque a gente ficou muito... Sim. Daí ficou um monte de cachorros. Gente do céu, nossa casa é cheia de cachorro? Ó, aqui eles são muito apegados na vida. Olha só. Billy! Você tá chorando, ó. Olha só. Não, esses cachorros são as figuras, gente. E daí a gente tem a pretinha, então que é mãe dos filhotinhos. Daí tem o Billy, tem o Faísca e tem a Fofa. Que a Fofa é mais grudada ainda, porque se ela fica longe da gente, ela fica doente. Ela que ensinou eles a odiar gato, é a mãe deles. Na pretinha. Ela nunca gostou de gato. E daí quando os gatos começam a miar, agora nessa época em que eles ficam, acho que é o gato em si, os gatos começam a fazer aquele griteiro de noite. Meu Deus, eles enlouquecem lá no canil. Vieram da rua, né? E aí eles não podem ver gatos. Eles enxergam um gato lá do outro lado da rua, pronto. Mas eles são loucos de terroristas. Esse dia de noite, eles estavam acuando ali e eu fui lá, achei que era com um gato, com uma coisa, um outro bicho. Fizeram uma raposa. Um raposo tava trepado no pé de mamão ali. E eu disse, não, não vou matar a raposa, né? Peguei e cutuquei a raposa pra ela descer e sair de perto ali e ir pra longe, né? Pois a raposa me desce a bocó e vai encosteando o canil. Pois o Billy pegou a raposa por um buraco dentro dessa tela. Não sei como que ele conseguiu. Arrastaram pra dentro do canil e rasgaram ela. É um problema. Não vou morrer. Mas é legal, cara. Eita. Isso que eu nunca levei, assim, caçar e coisa e levar eles pro interior, né? Foi levado uma vez só, né? Uma vez, aham. Quando a gente pegou férias, a gente levou eles pro Rio. Sim. Mas nada. Mas olha, são loucos. São loucos. Agora com a gente arrumar a van, depois tiver a van pronta, a gente... É, a gente vai dar um banho de todos eles e vai levar. A gente vai começar a levar eles juntos pros acampamentos, assim, levar pro interior. Imagina o carro dos cachorros. Isso é uma loucura. Vocês vão acompanhar. Meu Deus do céu. Olha só nossa porta moderna, gente. Então ela está com uma trava automática. Ó, trava automática. Aperta o botão, mas na frente. Ai, gente, mas é bem assim, né? Fazer o quê? Não, essa van aqui, ó. Eles andaram batendo a porta traseira dela. E daí olha o serviço que fizeram. Olha que coisa linda. Não dá nem pra comentar, né? Não, nem vão comentar o serviço que os caras fizeram. Então essa porta aqui, ela faz uma bateção, uma bateção. Eu não sei se é nessa fechadura aqui. Eu, bom, vou ter que fazer um trabalho nessa porta aqui. Porque isso aqui deixa o cara louco, né? Olha nos buracos, começa a dar essas ruas assim. Bate tudo, ó. Mas agora tá lá em cima, falta uma chapinha. Sim, falta peças aí, por isso que faz esse barulho. Falta peças. E daí ela tá só na fechadura aqui, ó. E daí, ela só fica cadeada, né? Ela fica fechada. E assim mesmo, às vezes, quando tu vê a porta abre. Aí tem que botar essa cordinha pra lá pro mesmo. Carlos, mas vou até falar de novo. Carlos é um cara velho. A gente tá ajeitando uma casa. Então, é normal, né? Eu não sei como é que tem pessoas que andam com as coisas assim, batendo e deixam. Eu não consigo. Eu não consigo. Eu já tô agoniado com isso aqui. Só que primeiro agora vamos fazer o isolamento dela. E depois eu vou ter que levar no alguém que eu comprei já. Se achar dura, tá pra chegar já. Chegar hoje. E não, vou pegar o mais aqui. Não tem como mandar alguma coisa aqui. Sim. Olha lá, ó. Oi. Tá vendo os Maria Fifi lá no fundo? Tá vendo? Eles ficam fofocando a vida dos vizinhos. Olha que coisa absurda. É isso aí. Até mais. Pessoal, ó. Já colocamos aqui essa parte de cima. Né? O Carlos tá colocando outro pedacinho ali. Mas olha a sujeira que a gente tá deixando o chão. Ah, vai. Ele não tem o que fazer, né? Os isoporzinhos, tipo, esbrugando tudo. É. Olha só. Não fica muito bonito, mas é... Na verdade... É necessário colocar isso. Não adianta. O calor e o frio, né? Sim. Que vai ajudar... Ajudar a não passar o calor de fora nem o frio pra dentro. Então a gente vai enchendo os buracos. Isso aqui depois vai ficar tudo tapado, né? Sim. E aí vai ser a cama e aqui pra cá vai ser um... Nadado. Um sofazão. É, hoje o dia não tá muito bom fazer isso porque tá frio e não tem sol. E a sacola também ela precisa trabalhar, né? Ela precisa de enxugar. A gente nunca fez. Seja o que Deus quiser. Tá. Já vou ali. Pessoal, voltando então, ó. Agora ficou melhor, ó. Aí nós... Agora temos... Começando a pegar o jeito. É, mas não é fácil isso aqui, gente. É um lugar muito ruim de... De trabalhar. É que isso aqui também se fica feio aqui, por exemplo, né? Ai, ficou feio aqui essa... Tipo essa emendinha aqui, ó. A gente colocou pra não passar calor mesmo pra dentro. E... Não, não tem problema se ficar... Depois vai a lateral por cima. É, vai a lateral aqui, vai por cima aqui, não vai aparecer nada, né? Mas a gente tá tentando tapar, ó. O máximo de buraco, não deixar... Sim. Que nem aqui, nas veradas aqui de trás, ó. Eu tentei chegar uns pedacinhos mais estreitos. E por dentro das colunas aqui, porque ela vem até a janela. Sim. E a gente tentou chegar o máximo pra cima. E eu acho que é mais ou menos isso aí. Acho que é isso aí, ó. Olha aqui como ficou. É, só que tá meio ruimzinho de colar. Hoje o dia não tá muito legal, tá... É, mas tá indo, ó. Tá show de bola. É, tá frio e não tem sol. E essa cola precisa, acho que uns 10 minutos. Eu acho, pra ela começar a dar o ponto de colar. Aí o cara tem que botar a manta e, assim, quando passar, e ver, dá mais uma conferida. Ó, apertado assim pra... Sim. Aqui dentro o Carlos conseguiu perder um estilete aqui dentro. Ah, perdi um estilete novo. A gente tinha comprado um estilete pra cortar esse piso aqui, né? Aí vem o Carlos aqui, não sei o que deu na cabeça dele. Fui largar aqui e a gente tinha... Pegou e soltou aqui nessa verada. Achou que tinha... De certo era fechado aqui. Ah, caiu lá pra trás. Tivemos que comprar outro, né? Era igual aquele ali, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Igual esse aqui. Igual esse estilete ali. Perdeu novinho. Perdeu novinho. Não tem como pegar. Ficou lá... Já era. Aí compramos outros e tá tudo certo. E vamos. E vamos que vamos. E vamos que vamos. Agora vamos ver pra cá. Pessoal, ó. Agora pela manhã, então, terminamos esse lado aqui, ó. Da... Da van. Ó. Coloquei o 3TC, então, em toda essa parte. E lá ficou mais um pouco do rolo. Amanhã a gente vai fazer essa parte aqui, ó. Ó. Vai fazer essa parte aqui e tentar fazer as portas também lá, né? Mas olha, vai ficar muito bonito, ó. Aqui vai dar um pouquinho mais de trabalho. Tem esses... Esse plano do ar condicionado. Vai ficar um pouquinho mais ruim de enfiar o... Magento do céu, olha. E a van tá meio pendida aqui. O carom é meio pendido. Bem ruim de trabalhar. Amanhã vamos pegar. Vamos ir lá na sombra do mato. É lá atrás, onde a gente foi querer colocar o piso. Lá é melhor de trabalhar. Vou botar esse lado aqui. Mas... Depois de pronto, fica legal assim. Vai dar um serviço. Mas gente, só de olhar assim, ó. Que tá ficando muito bonito é... É uma forma. Já. É uma realização. Isso que nós temos só do meio pra baixo, né? Como é que é o papo aquele que a gente tava falando ali, sei? É, não. A coisa que eu notei assim... Nos canal do YouTube que a gente olha também. As mulheres... As lá elas pegam... Parei com os homens assim no serviço, né? Nos botam homem, né? Eu não sei nos outros serviços. Parece que não é tanto assim, né? A gente não vê aquela parceria tanto assim. Começou as acusações. Mas nos botam vômitos. Ai, ai. As mulheres botam pressão. Gente! E elas ficam até sem sair moço, ó. Agora já deve ser o quê? Meio dia e meio. Nem o almoço não saiu ainda assim, ó. Botando pressão pra sábio. Vamos terminar. Eu não sei porquê. É, sabe porquê, pessoal? Depois a gente vem aqui e faz o almoço, por exemplo. Aqui vai ser o fogão, né? Aqui vai ser o meu fogão. A minha cozinha, né? Então, aí vai ser o almoço, Carlos. Agora a gente vai lá pra dentro. Agora a gente vai fazer o almoço. É, hoje acho que eu vou ir com a firma só com uma sopa. Não, vamos fazer uma comida bem maravilhosa. Chegou o tiozinho, ó. Chegou o meu encomendo. Ai, chegou as peças que o Carlos comprou aqui pra porta do motorhome. Tá vendo, ó. Agora vamos pegar ali a mercadoria e já vou mostrar pra vocês. O pessoal, então ali, ó, o Carlos pegou agora a encomenda ali, ó. E já vamos abrir pra mostrar pra vocês o que que é. Ele vai explicar pra vocês o que que é. Olha a desoporzinha lá fora no chão. É que a gente agora, eu acabei varendo aqui dentro. Viu? Eu falei varendo, tá? Porque eu sou do interior. E não é varrendo. Aí eu não sou uma pessoa chique, da cidade, sabe? Eu sou do interior mesmo. É varendo que fala. Eu acho que eu comprei na errada e comprei. É que ele comprou... Comprei na errada, comprei na compulsão. É, mas ele comprou peça pra sempre ter, sabe? Se chega a quebrar, é pro resto da vida, sabe? Ele já tá olhando ali pra ver, ó. Vamos ver. Nossa. Comprei uma. Uma coleção, pessoal, ó. Um caminhão de batente. Minha nossa. Ó, pessoal, comprei... Quem quer comprar peças de batente? Quem quiser, eu vou precisar de um, sobrou três. Quem precisar pra sprint... Ah, vamos explicar pra eles o que que é esse negócio? É aqui, pessoal, ó. Esse batente aqui, ó. Essa parte aqui, ó, pessoal. Essa porta não tá fechando. Esse batente aqui tá tudo detonado. Quer dizer, ela fecha, mas do nosso jeito? Não, ela só encosta. Ela não fecha na fechadura. É, aqui, ó. É, então eu... Ó, daí o Carlos, olha o que que ele fez. Quantas pecinhas comprou? Comprei quatro, porque eu achei que as outras lá eram minhas, não é? É diferente. Sabe o que que é? Economia. Uma pecinha dessa aqui, ó, era sessenta e poucos reais. E eu ia ter que pagar o freto. Aí eu comprei quatro por oitenta. Hum, hum. Tudo aí? Ai, meu Deus. Vamos comprar as quatro, então. Aí eu vou botar essa aqui. Eu vou ver as da frente. Acho que não é a mesma coisa. Olha, eu acho que é. Ah, então tu tá no lucro, Carlos. Ah, se a da frente for a mesma... Ah, mas tu é o cara, né? Não, não. Daí... É, eu acho que é um lucro. Ah, não. Daí tá bom. Aí vai sobrar só uma. Ah, pronto. As da frente tão fechando bem. Tá ajeitado, então, pessoal. Amanhã a gente retorna, hein, pra mostrar mais um pouquinho do trabalho, então, pra vocês. E é isso aí, ó. Encerramos o dia de hoje, então. Até amanhã, pessoal. Olá, pessoal. Boa tarde. Paz do Senhor. Tudo bem com vocês? Pra nós aqui é boa tarde, né? Que sabe, pra você vai ser boa noite ou bom dia. Não sei. A hora que você vai olhar esse vídeo. Estamos aqui. Eu e o Carlos, já. Viemos aqui na rua de trás de novo. Aí, Carlos, ó. Ah, meu porra, pessoal. Vou dar uma de... Hoje eu vou dar uma de... Como é que é? Chapeador? Não, chapeador. Os caras caram uma fechadura. Numa porta eu já consegui arrumar. Agora eu vou tentando arrumar esses detalhes aqui. Depois que nós vamos ajeitando. Vamos comprando as peças que faltam. Vamos tirando um pouco da... Da bateção da van. É, hoje nós viemos aqui na rua de trás, pessoal. Porque como vocês sabem, lá em casa, na rua de casa, não tem sombra, né? E as nossas árvores... É, e é pendido a árvore. É, e é pendido para um lado. E as nossas árvorezinhas estão crescendo a brotação de novo. Então, a gente vai terminar de botar aqui as... O 3TC, né? As mantas. Aí, depois eu... A gente volta aqui mostrando para vocês o resultado, tá bom? E vocês vão nos acompanhando aí. Pessoal, olha a sujeira que tá aqui, tá? Porque nós estamos trabalhando. Olha aqui, ó. Esse lado aqui no que tá os canos, acho que é do ar-condicionado, ó. Já tá prontinho. Opa, eu parou com o dedo na frente da câmera aí. Pra estragar, né? Ó. Aí, ó. Aí, o Carlos já fez aquela porta lá. Aquela parte, ó. Agora ele desengatou ali o automático da porta. Pra poder fazer a última porta, ó. Falta uma agora. Temo quase, quase, quase. Mas, ó. Enche de isopor no chão, por causa, né? Tem que fazer esse trabalho. É um serviço muito chato cortar isopor. Mas... Esse isopor aqui ainda não desmancha. É. Porque ele tem essa... Essa parte brilhosa, né? É. Se vai pegar só o... Só o isopor mesmo. Só o isopor. Meu Deus. Daí tu vai... Porque esse aqui tu pode forçar. Ele nos canta, assim. Ó. Ele não... Mas se for só o isopor, tem gente que botar isopor. Por isso que esse daí é mais caro, né? Mas é muito bom. Mas ele é melhor trabalhar, né? O Carlos... Ô, Carlos, olha pra cá. Tu tá vermelho, ó. Nossa, ó. Tu parece uma pimenta. Mas olha que top, ó. Aqui tá tudo colocado já, ó. Muito bom. Muito bom. De verdade. Agora só falta essa porta ali. Agora só a porta ali e já era. Tá isolada. Pessoal, encerramos, então. Essa etapa aqui. Agora o Carlos tá ali chavinha na porta pra nós ir pra casa. Ó. Tudo terminado. Então, com a manta já em tudo. Nas portas também. Ali nas portas ficou, assim, meio louco, mas ficou melhor do que tava, né? Agora vai a forração ainda por cima. Muito bom. Olha só. Ó. Mas ficou muito bom. E aí tá o pizinho, ó. No trinco. Essa aí, né? Olha, ó. Tem que tirar a lateral. Tem que tirar a lateral. É. Aqui a gente tem que arrumar ainda. Porque aqui, ó. A forração das portas, a forração dos lados é tudo isso aí, ó. É igual essa preta aqui. Né? É isso aí, então, pessoal. Pessoal. Terminemos, então, lá. Terminemos não, né? Terminamos. Aquela fase lá do... Manta 3TC, né? Na parede, ó. Aqui a gente deixou sem ainda o... Sem a forração, ó. Então, aqui tá o 3TC. Tá? Todas as paredes estão com 3TC. Lá a gente colocou o acabamento já. Que era... Que era o que tinha na van, né? E aqui, ó. Aqui a gente já colocou os... A forração dela, ó. Essa é a forração dela. Agora a gente já tá com as caixinhas desse... Desse negócio aqui pronto, né? Do paralama. Então, agora é só instalar. E hoje a gente já vai iniciar, então, a fase da cama. Então, hoje a gente vai começar a nossa cama aqui atrás. E vocês vão acompanhando aí, tá? Esse vídeo aqui, agora eu já tô encerrando. Pedindo pra vocês deixe seu like, deixe o seu comentário. Se inscreve no canal. Compartilha com mais alguém, tá bom? Não esquece de ser um incentivador do nosso... Nosso trabalho aí que a gente tá fazendo tudo artesanal, tá bom? Deixa aí seu comentário, então, de incentivo, de apoio. E que Deus abençoe a todos vocês. E segue a nossa obra aqui, então, tá bom? Forte abraço! Tchau, tchau.